Já são três dias de buscas pelos criminosos. Uma verdadeira força-tarefa foi montada para encontrar os três suspeitos que tentaram arrombar caixas eletrônicos de uma agência bancária em Turvelândia, na região sudoeste de Goiás. Mas até o momento, apenas um suspeito foi capturado. Guilherme Ferreira Vieira, de 28 anos, natural de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele foi localizado em meio ao matagal, na zona rural, após tentar pedir água para uma pessoa na zona rural. Com isso, houve uma denúncia dirigida aos policiais militares que estavam em perseguição ininterrupta em menos de 24 horas e conseguiram deter e conduzir esse indivíduo, que é um dos indivíduos que praticou a tentativa de execução do crime de furto. Era início da madrugada de sexta para sábado, por volta de meia-noite e quarenta, quando uma equipe da polícia militar passou na porta da agência e flagrou três homens dentro de um carro na frente do banco. Situação que chamou muita atenção dos policiais, que resolveram fazer uma abordagem. Só que esses três homens, eles ignoraram a ordem de parada dos policiais e fugiram, iniciando uma perseguição. Inclusive, houve tiroteio entre os criminosos e os policiais. E quando o trio percebeu que não ia conseguir fugir dos policiais, eles resolveram abandonar o carro e se esconder no meio do mato. No carro abandonado pelos criminosos, foram encontrados vários equipamentos que seriam usados para arrombar os caixas eletrônicos. Tudo foi apreendido e levado para a delegacia, junto do primeiro suspeito preso. Mas em depoimento, o Guilherme não quis dar muitos detalhes sobre o crime. Guilherme apenas confessou que participou da ação e que o plano do trio era dividir o dinheiro que fosse furtado. A polícia civil ainda descobriu que Guilherme é reincidente neste crime. Em março do ano passado, ele foi preso em flagrante após arrombar caixas eletrônicos de um banco em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Naquela oportunidade, mais de 700 mil reais foram levados do banco. Essa situação faz a polícia acreditar que ele e os comparsas façam parte de uma quadrilha especializada em roubos e furtos a instituições financeiras. Esse ânimos associativo entre eles ainda não foi definido. Nós estamos ainda em investigação justamente que esse caso comprovado pode configurar outros crimes, como a associação criminosa ou até a participação em organização criminosa. O que corrobora essa versão, essa possibilidade da associação entre eles, que um deles, inclusive, que foi atuado em flagrante, ele foi atuado no ano passado pela prática de um mesmo crime, ou seja, um arrombamento a uma instituição bancária. Neste crime que aconteceu no ano passado, este crime foi consumado. O trio também é suspeito de, no início deste mês, ter arrombado e furtado 60 mil reais do cofre de um supermercado em Quirinópolis, cidade goiana onde nasceram os dois homens que seguem escondidos da polícia. Eles têm 31 e 32 anos e várias passagens. Cerca de 80 policiais com helicópteros e cães farejadores estão trabalhando nas buscas. Uma ação importante que a população, notadamente ali da região, da zona rural de Turvelândia, em mediações, se tiver notícias de revistas desconhecidas tramitando pela localidade, entrar em contato com a Polícia Civil pelo disco de denúncia 197 e também com a Polícia Militar pelo número 190. Se esses indivíduos foram identificados, eles serão conduzidos e presos ainda em flagrante, tendo em vista, como dito anteriormente, a perseguição ininterrupta.